Rrrrrrrr Rrrrrrrrrr Lá rá 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 lá 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 Eu sempre tive uma paixão na vida Cantar Comecei na igreja com quatro anos E agora tenho até CD lançado Mas faltava uma coisa Eu adorava as músicas Da Aretha Franklin, do Steve Wonder Mas... Eu cantava daquele estilo meio embromation, sabe? No Ibeu, eu não aprendi apenas a falar em inglês. Aprendi também a cantar em inglês. Tem coisa melhor? O coral do Ibeu me garantiu uma bolsa e abriu muitas portas. Me deu coragem pra mostrar o que eu aprendi em sala de aula e nos ensaios. No melhor lugar do mundo. Ibeu. Para pessoas diferentes, um inglês sem igual.